Fala, meus queridos, sejam bem-vindos. Esse vai ser o vídeo número 2, porque nós estamos fazendo análise da live do presidente. O presidente Bolsonaro fez uma entrevista no canal Teatualizei da Bárbara, um canal sensacional, um dos melhores canais do Brasil, e ele deu uma entrevista para ela, e a gente está fazendo uma análise, cortamos os pedaços principais na nossa opinião, e estamos fazendo uma análise. No nosso live passada, nós fizemos uma parte, e agora vamos fazer a parte 2, tá? Se você não assistiu a um, depois você vai, quando terminar esse vídeo, vai te direcionar para aquela live, que eu acho que aquela ali foi mais explosiva. Aqui, o presidente Bolsonaro continua com muita coisa forte, mas uma questão mais técnica, tá bom? Então, se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal, dê essa força para a gente aí. Nós, como falei para você, tivemos 10 mil novos inscritos no canal esse mês, sensacional, e também nós temos as pessoas que têm dado joinha, nós temos uma meta que todos os vídeos nós lutamos para alcançar 10 mil joinhas. Temos conseguido. Às vezes a gente esquece de falar, vocês esquecem de dar o joinha. Então, dá o joinha, compartilha para a galera. Vou te dar 5 segundos para você compartilhar com todo mundo. Vai lá, joga no WhatsApp, joga no Telegram, joga no Facebook. Vamos chegar ao maior número de pessoas possível? Vamos lá, 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Muito obrigado por ter compartilhado o nosso vídeo. Muito obrigado por ter feito o seu trabalho. Precisamos que esses vídeos do presidente Bolsonaro alcance todo o Brasil. Porque o que acontece? O que acontece é que a grande mídia esconde as coisas que Bolsonaro fala. Essa questão da joia, tudo isso, na minha opinião, é uma tremenda de uma mentira. E tudo vai ser revelado. Mas vamos ver o que o Bolsonaro falou. Sem muito lero-lero, né? Vamos lá direto. E a gente vai parar algumas vezes para explicar aqui algumas coisas que são mais difíceis de explicar. Vamos lá. A previsão hoje em dia, um pouco mais de 3 milhões, contando multas e processos, deve aumentar. Porque se toma multa essa semana passada, ele... Está falando do Pix. 105 mil reais do meu querido Benedito, né? Meu também. O meu São Benedito. Meu querido Benedito. Gostamos de você, Benedito. Hoje em dia, sabe o motivo da multa? Aparece, eu tenho certeza, porque uma fotografia do sexto setembro que foi retirada. Aparece, não tenho certeza. Mas é algo sobre não retirar algo... Pesadíssimo, né? Uma coisa muito pesada. Oito meses depois da eleição. Está tudo bem. Eu queria saber em quanto foi multado o senador com dinheiro na cueca. Depois eu vou fazer esse levantamento só para a gente poder saber uma estatística. E nós levantamos aqui, o pessoal levantou também, as vaquinhas do passado, né? É. Para pagar a multa do José Dirceu, do mensaleiro, foi quase um milhão para um mensaleiro. E a mídia repercutiu também, né? A época sempre repercute bem. Eu vejo aqui, tem uma TV que está sempre ligada aqui, sem som, de vez em quando eu boto um som, né? Como tinha na presidência. E eu vejo uma verdadeira orgia sobre cargos. A tal partido vai levar esse cargo, vai levar aquele, vai ter uma reforma. E o pessoal dá. Quem é que concorda que a mídia virou uma orgia? A mídia, porque nós temos o PT, que virou uma orgia, virou uma bagunça, virou uma zona. E aí você vê a mídia virando um pedaço do PT, é a mesma coisa. A mesma bagunça que você vê no PT, você vê a bagunça na mídia. Eu digo para você e repito, a mídia não é petista. A mídia ainda vai para cima do Lula. Mas a desorganização, a bagunça, ela é a mesma. Vá no comentário e bota uma mãozinha rosa se você concorda. Olha, realmente está uma orgia essa política brasileira e também, no caso, a mídia. Na maioria das vezes, o Lula é o jogo. É parte da regra do jogo, é normal. É um jogo democrático. É o partido demonstrou a sua força. Esse é um ponto muito específico que eu quero tocar, que é o seguinte, presidente. Quando o senhor estava no comando do país, efetivamente, todo mundo falava em orçamento secreto. E uma coisa que parece que não ficou claro para as pessoas é que o senhor não comandava o orçamento secreto. E mesmo assim, de uma forma sem pudor, a mídia queria dizer que o senhor comprava o parlamento através de um orçamento que o senhor não controlava. E hoje, com o controle desse orçamento secreto, que de repente deixou de ser orçamento secreto, foi para a mão do atual governante, é dele, o orçamento ele decreta, ele despeja emendas em políticos, que ele jura que não são compras de voto. E há uma boa disposição. Hoje eles dizem que é do jogo. O povo entendeu o que é orçamento secreto. Vamos entender. O Congresso aproveitou um projeto e fez emendas nele. E numa das emendas criava um super fundo, e era administrado pelo relator, onde não tinha qualquer higiene sobre ele. Quando ele chegou na minha mesa, eu vetei. Pô, que tem a impressão, não veta, não briga. Eu não quero brigar com o parlamento. Eu não posso deixar... Bem, vetei. O Congresso não gostou e derrubou o veto. Então, o que eu posso fazer? Nada. Tem que cumprir, né? E ali chegava na casa de um pouco mais de 15 bilhões por ano, onde o relator dava para você X, e para outro Y e para outro zero. Ele fazia o que bem entendia e mandava isso aí, e os ministérios tinham que executar mais nada além disso. Eu não negociava nada. Não tinha gerência do parlamento. Para entender que eu, em cima daquilo, aprovava, que eu bem entendia. Não, negativo. Agora, até hoje, continua secreto. Está lá no parlamento. A grande mídia pode, via lei de acesso à informação, tentar buscar os parlamentares com as suas respectivas emendas. Inclusive, parece que a Artulira deu uma declaração recentemente, até falando assim, que agora ele é muito mais secreto do que era antes. Até porque hoje, esse valor do orçamento secreto, no final do ano passado, a ministra Rosa Weber determinou que esse valor retornaria para o comando da presidência. E hoje, esse valor, que antes era administrado pelo relator, hoje é administrado pelo governo. que a mídia apelidou, a mídia, pouca mídia, apelidou de emenda PIX. Passou a ser emenda de relator, mudou de nome. E aceitável, é do jogo. Teve uma jornalista que falou. É do jogo. Tem parlamento lá, de acordo com o peso dele, ele pegava 200 milhões. Os outros pegavam dois. Dez, quinze, trinta. É isso que é governabilidade? É governabilidade. De acordo com a importância do parlamento, estar lá era decidido. O dinheiro, eu acho que pode ter, ser bem aplicado. Mas tem que ter a transparência. Não vou falar que tudo estava errado ali. Agora, uma coisa aconteceu de bom com esse recebimento secreto. Diminuiu a pressão por cargos. Mais ou menos, né? Porque agora... É, com o presidente. É a diferença. Outro ali, tem problema do passado, que é uma chamada lista da fidelidade. Então, o que acontece, pessoal? Você vê que, infelizmente, é essa vergonha do Brasil hoje, né? Você vê que o Bolsonaro, eles criticavam o Bolsonaro por um orçamento secreto. Esse orçamento secreto estava na mão do Congresso, dos deputados federais, não na mão do presidente. Não era o presidente Bolsonaro que podia distribuir aquilo. Era eles mesmos que distribuíam. Por uma emenda, eles mesmos criaram. E aí, toda a mídia criticou. Toda a mídia atacou. Aí, o Lula faz a mesma coisa. E o Lula... Eles elogiam o Lula pela mesma coisa. Parece que o Lula... É igual nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eu tenho o Biden. No Brasil, você tem o Lula. Qualquer pessoa de direita... Eu, o presidente Bolsonaro... Qualquer pessoa de direita que você conheça... Se você falar qualquer coisa que seja politicamente incorreto, você é automaticamente atacado. Você pode, sem querer falar alguma coisa, que possa dar uma interpretação de que você é machista, você vai ser destruído pela mídia. Se der qualquer ponto que possa tentar uma interpretação que você é racista, você será destruído pela mídia. Mas o Lula e o Biden, eles têm como... Existem uns jogos que a gente joga, que a gente pega um cartão de imunidade. Parece que o Lula e o Biden são imunes. O Lula vai à mídia, direto, na frente de todo mundo, e dá graças à África pelos 350 anos de escravidão. Cara, ninguém escuta nada. Se fosse o Bolsonaro, meu Deus do céu! Isso não teria acabado até hoje. Entendeu? O Lula vai e diz que parou de assistir o jogo das mulheres, porque tinha muita mulher. Mano, eles são imunes. Eles podem falar, eles podem ser racistas, podem ser homofóbicos, eles podem ser tudo, que eles têm como um carimbo de imunidade. É isso que acontece com eles. E eles falam para valer. Às vezes, pessoas do bem simplesmente erram, simplesmente fazem uma colocação errada. Já era. Colocou um pontinho errado, eles acabam contigo. Mais ou menos é isso aí. Mas é verdade. É o que a gente vê hoje no nosso Brasil. Essa tristeza que a gente vê hoje, que realmente é complicada. Vamos lá. Há tempo disso com a energia própria. Pois é. Isso foi até noticiado pela grande mídia esses dias, mostrando que, para o mesmo período do ano passado, nós tínhamos um superávit, e agora nós temos um déficit. Eu até fiz uma brincadeira. Falei assim, na época estava despiorando, então agora está desmelhorando? Como é que isso está funcionando? Ótimo. Na gente teve o ano passado, se não me engano, com um superávit. Gostei dessa. Então o Brasil está... Antes era despiorando, agora está desmelhorando? Está desmelhorando. Quer dizer, com o governo Bolsonaro era melhor, agora está desmelhorando. Quer dizer, estava bom demais, agora está menos, menos bom, menos melhor. Quer dizer, é aquela palavra deles, né? É o despiorar. Então agora, ela estava muito bom, e agora está um pouquinho menos bom. É menos bom. Porque eles não querem dizer que está ficando ruim. Eles não querem dizer, né? É como, por exemplo, eles não podiam dizer que o Bolsonaro estava melhorando. Então eles diziam que estava despiorando. Então agora está desmelhorando. Está menos bom. Ai, meu Deus do céu. Olha essa, olha essa. Exato. Não, mas, presidente, tem uma coisa muito mais importante ainda que eu não vi se as pessoas estão se atentando, que a inflação está sendo controlada de maneira artificial, e isso ainda não foi apontado pelos especialistas, como, por exemplo, a questão da Petrobras. Vamos falar aqui de Petrobras, que parece ser uma bomba anunciada. Eu peguei informes aqui, tenho contato com algumas pessoas da economia conosco, que acompanham, estão trabalhando aí fora. Realmente tem uma bomba relógio aí na questão do petróleo. Outra coisa, quando você aplica, vende papéis nossos, bolsa aí fora, papéis da Petrobras, os caras sabem, tinha uma PPI, tinha isso, tinha aquilo. Quando o pessoal derruba tudo isso e você não paga mais dividendos, a esquerda bate no peito, acabou a renda de dividendos. Mas lá fora, o pessoal vai judicializar. Como os Estados Unidos judicializou a Petrobras no passado, e a dívida altíssima, nós pagamos, mas veio para nós o dinheiro de volta. Uma concessão deles lá. Esse apagão, o Temer, pegou a Petrobras com uma dívida de 900 bilhões de reais. 900 bilhões. Pagou mais ou menos um terço disso, o governo dele. 900 bilhões. O governo pagou um pouco mais de um terço do montante inicial, mas tem uma dívida ainda grande lá. E a sinalização agora é que a Petrobras vai ter que reajustar o preço com o cheiro. Exatamente, mas esse é o ponto. As últimas análises mostram que a inflação ela veio com... Ela veio... Não, a inflação, você sabe que foi um fake news. Eles pegaram seis meses do governo Bolsonaro e pegaram seis meses do governo Lula e falaram que a inflação melhorou. Quer dizer, pegaram três meses do governo Bolsonaro que foi deflação, ou seja, foi negativa, e aí eles somam com as cagadas que o Lula está fazendo e diz que foi, por exemplo, eu falei para você que esse ano o Brasil teria um crescimento medíocre porque o Bolsonaro deixou dinheiro em caixa, o Bolsonaro deixou o Brasil limpinho, o Lula já chegou estuprando o Brasil, arrombou o teto do Brasil, começou a gastar, 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 e começou a tirar dinheiro de onde não deveria tirar e colocar dinheiro onde não deveria. tem que cobrir esses buracos, pagar, comprar a que ele está comprando, quer dizer, o Brasil vira uma zona. Mas vamos lá. Verdade, professor. O homem, não sei, parece que tem vontade de se aproximar do perigo. é o que o Brasil faz. Você mostra para os caras de esquerda, eu não culpo o eleitor do PT, não dou pancada mesmo, converso com ele. Quando aparece um cara, não vem aqui, não sei por quê, não vem aqui, mas a gente conversa para mostrar que tem um ditado que sempre é atual. nada está tão ruim que não possa piorar. Percebe uma pessoa humilde, vivendo com muita dificuldade, recebe o Bolsa Família, ele acha que nunca pode piorar. Pode, se o Brasil, se a economia não rodar, não vai ter quem vá trabalhar para gerar imposto para pagar aquela Bolsa Família para essa pessoa. Eu consegui triplicar o valor médio do Bolsa Família com responsabilidade fiscal. Para fazer isso, você tinha que parcelar o tal dos precatórios. Elas dívidas que a gente não tem que pagar. O presidente Bolsonaro aqui, ele falou uma coisa muito forte. Eu venho falando para vocês que uma coisa que eu vou começar a falar mais e mais, de vez em quando, a gente falar sobre conservadorismo às seis da manhã, também quero falar sobre a guerra cultural às seis da manhã. Então vai ser muito bom isso. Mas uma coisa que o Bolsonaro falou muito bem, eu tive até uma discussão, uma discussão hoje no WhatsApp sobre isso, sobre a questão da empatia. Você vê, por exemplo, o Bolsonaro, ele fala que ele não ataca petistas. Ele não critica as pessoas que votaram para o Lula. E você vê isso claramente. O Bolsonaro não foi ao palanque nenhuma vez xingar os petistas. Como fez o Lula? Chamando todos nós de animais, animais selvagens, chamou a gente de fascistas, todas essas coisas. O Bolsonaro não faz isso, porque o Bolsonaro sabe que essas pessoas que votaram para o Lula, você tem familiares petistas, você tem primos, tios, filhos, etc. petistas. Essas pessoas são pessoas boas, a grande maioria são pessoas boas, que foram enganadas. Elas foram manipuladas. Eles votaram para o Lula porque eles foram idiotizados. Eles achavam que votando para o Lula, a vida dele ficaria melhor. Por isso que essas pessoas votaram. Então você não pode ter ódio a essas pessoas, você não pode deixar de ter empatia para essas pessoas. Não. Não. Nós não podemos ser como os petistas são. Nós não podemos estar como os petistas estão. Nós somos muito melhor do que isso. Muito melhor. E aquela... Lembra um tempo atrás, eu acho que deve fazer mais ou menos um ano, onde um babaca que estava dando bolsa à família, ele chegou até uma senhora e antes de dar a bolsa à família e perguntou para quem que a senhora votava e a senhora disse que ela votava para o Lula. Então ele falou que não daria a bolsa à família para ela, uma cesta básica, desculpa. Então isso é uma babaquice. Você vai deixar de dar uma cesta básica para uma senhora que tem filhos, que tem necessidades porque ela votou para o Lula? Quer dizer, isso não traz nenhum resultado positivo. O que ele deveria fazer é o seguinte, dar a bolsa à família para ela e explicar para ela o porquê que ela está passando por dificuldades. Por que o Brasil está vivendo nessa miséria? Aí ele explica, vou dar essa bolsa à família para a senhora, a senhora deveria ter mais oportunidade, o Brasil deveria dar mais oportunidade para a senhora, a senhora deveria ter uma pessoa com dignidade, com tudo do bem e do melhor. Mas infelizmente, os governos passados, os governos de esquerda, eles simplesmente roubaram o Brasil, roubaram aquilo que poderia ter dado à senhora. As oportunidades do povo brasileiro foram roubadas pelo petismo. O PT roubou a oportunidade do povo brasileiro, por isso que a senhora agora precisa de uma cesta básica. Mas ele não quis dar a cesta básica. Então, isso é um problema muito sério que eu vejo em muitas pessoas que caem na armadilha da própria esquerda. E por isso que, às vezes, a esquerda ganha nessa discussão. Por quê? Porque você não vai ter empatia por uma pessoa porque ela votou por Lula? Pelo amor de Deus. Cara, vamos falar de ideias e não atacar pessoas. O Lula é uma coisa. Quem votou por Lula é completamente outra coisa. Existem militantes, mas a grande maioria são pessoas que simplesmente foram enganadas. Enquanto nós fizemos isso, porque teve uma situação bem maior do que o normal nos alimentos por ocasião da pandemia. Nós somos no parlamento. E acredite, os deputados do PT, da Câmara, todos votaram contra o parcelamento dos pecatórios, que se não tivesse sido aprovado, não teriam como pagar o Bolsa Família de 600 reais para eles. A questão dos combustíveis, quando nós acertamos, eu, eu exemplo, zero os impostos federais, você vai dizer zero, e bota um teto no imposto estadual. toda a bancada do Senado do PT votou contra. Porque eles queriam o PT votou contra. O pessoal ganha de média 190 de Bolsa Família, o caso do Nino é 8, 9 reais, para chegar na campanha, está vendo, eu vou resolver esse assunto. Não iam resolver. Criar o problema, criar o problema. Você vê, né? Vamos lá. É o imposto progressivo na herança que o Senado porventura aprovar. tem uma fazenda, por exemplo, que também, né? Ela produz, não é o nosso árvore, onde nós estaríamos. Vamos supor que o chefe, o dono da fazenda venha a falecer, 90 anos de idade. Temos ali herança, talvez a esposa, o selecionador de uvo, os filhos. De quanto vai ser esse percentual do imposto progressivo? De que tamanho da fazenda? Pode chegar, eu vou chutar aqui, 20%. Ah, os filhos não podem pagar? Então, vamos pegar 20% da fazenda e destinar a reforma agrária. O próprio Haddad falou que os filhos... Temos esse vídeo. Vamos lá. O que a gente vai andar por aí, o filho não tem carteira assinada para trabalhar na fazenda do... Olha o que o Haddad disse. Inclusive, vamos colocar aqui agora a declaração do Haddad. Entre uma geração e outra, o socialista acha que tem que ter uma cocação. E essa cocação é tributar a herança. Você acumula acumula a tua grana. Só que você não vai... O Jeff Bezos não vai deixar 40 bilhões de dólares para cada filho. O Estado tem o direito e até o dever de fazer com que o filho do Beto tenha algum trabalho na sua vida, não seja um parasita da sociedade. Então, a ideia é que você mitigue as desigualdades sociais de uma geração para a outra a partir de uma lógica que ele distribui. Posso falar para ele mais desse detalhe? Como é que eu sinto o exemplo? Então, você vê o absurdo dele querer falar do Jeff Bezos, dos empresários riquíssimos. O que eles não entendem, pessoal? Eu vou explicar para você aqui rapidinho e o próximo pedaço da live a gente vai deixar para amanhã às seis horas da manhã é o seguinte, é que essas pessoas bilionárias como o Jeff Bezos ele fala assim, ah, ele não vai conseguir deixar para o filho porque o governo vai levar de imposto. Essas pessoas bilionárias, o que eles fazem é o seguinte, eles criam em vida um negócio. Então, quando eles morrem, esse negócio passa para o filho e o filho não paga imposto porque não está no nome dele, não está no nome do filho, no nome da empresa. Eles sabem em como fazer o sistema ficar em seu favor. E é isso que acontece. Tá bom? Então, Deus abençoe todos vocês aí que vocês têm um dia maravilhoso, sensacional a live do presidente Bolsonaro e amanhã, seis da manhã, falaremos de mais coisas e colocaremos o finalzinho da live dele. Tá bom? Tchau, tchau. Te vejo amanhã, seis da manhã. Assim, pessoal, se você não assistiu o vídeo que eu botei mais cedo, realmente é explosivo aquela parte ali da live do presidente. Então, assista esse vídeo que é mais importante ainda, tá?